Olá, tudo bem? Eu sou o Dain Arlock e eu ajudo publicitários a se transformar em urgências lucrativas. É comum de vez em quando a gente ouvir de algum cliente que fazer propaganda é caro, que publicidade é só para empresas grandes, ou o cliente dizer que vai esperar as coisas melhorarem para fazer alguma campanha, alguma ação de marketing. Você também já ouviu isso de algum cliente ou algum cliente que você estava prospectando? É possível que sim, né? Enfim, mas a questão é o que você responde, o que você faz nessas horas? E aí eu tenho algumas respostas clássicas para quebrar essa objeção do cliente ou pelo menos fazer ele pensar um pouquinho melhor e é isso que eu quero compartilhar aqui com você. Então a primeira coisa que eu faço, né, diante de uma objeção dessas é perguntar para o cliente, né? Perguntar para ele, tipo assim, é mesmo, né? O senhor acha caro fazer propaganda? O senhor acha caro fazer publicidade, fazer marketing para a sua empresa? Mas é caro em relação ao quê? O que é caro para o senhor? Com o que o senhor está comparando, né, esses valores, esse investimento aqui? Só para eu entender melhor. E aí, olha só, na maioria das vezes o cliente se enrola todo para responder. O que a gente pensa, né? Quando o cliente diz que está caro, é porque teoricamente ele está comparando com alguma coisa e daí você tem que saber o que é essa coisa, né, para poder argumentar. Mas às vezes, na maioria das vezes, ele nem sabe o que ele está dizendo, ele só diz que está caro. Na verdade, ele não tem comparação nenhuma, nem argumento, né, e qualquer valor aí que você falar para ele de investimento, que você propor para ele, ele vai achar caro, porque ele não tem argumento, ele não está comparando. Então a primeira coisa é estabelecer um parâmetro, né, saber com o que ele está comparando. É caro em relação ao quê? Um equipamento novo para a empresa dele? É caro em relação ao salário de um vendedor dele? Não sei, tenta descobrir. E essa coisa que ele está comparando, né, se ele estiver realmente, se ele estiver realmente comparando com alguma coisa dele, da empresa dele, é um passivo ou é um ativo, né, é um investimento? Né, questiona isso também. Isso tem que ficar muito claro para o cliente, né, que marketing, publicidade, é um investimento que quando bem feito, traz muito retorno, né, para a empresa dele e para ele, consequentemente. Então isso tem que ficar claro. Segunda coisa que eu normalmente falo para o cliente é, olha, a propaganda pode realmente ser muito cara, mas também ela pode ser de graça, né. A propaganda só é cara quando ela não dá resultado. Se o senhor investir 100 mil reais numa campanha e essa campanha der resultado positivo, gerar vendas, mais reconhecimento de marca, vender ou gerar pelo menos o mesmo valor do investimento, essa propaganda saiu de graça. Mas se o senhor investir 10 reais em qualquer tipo de propaganda, de ação de marketing e não der retorno nenhum, aí essa propaganda saiu cara, aí foi dinheiro jogado fora. Então, isso é relativo, certo? Terceira coisa que eu falo também, para contra-argumentar quando o cliente fala que vou esperar as coisas melhorarem para investir em marketing. Eu digo o seguinte, olha, as empresas investem em marketing para se tornarem grandes, para atravessar a crise e continuar crescendo e não o contrário. Justamente quando as vendas estão em baixa que as empresas precisam investir mais ainda em marketing, publicidade, em promoção, nessas horas que precisa investir mais. E aí eu faço sempre até uma analogia com investimento em bolsa. Você não pode pensar, ah, eu vou, quando eu ficar rico, quando eu tiver dinheiro sobrando, eu vou investir. Não, a fórmula é exatamente o contrário. Você tem que investir para ficar rico, investir para sobrar dinheiro. E no marketing também, né? É assim, o cliente tem que investir para vender. Agora, diante disso tudo, você tem que ser, né, muito, sempre muito honesto com o teu cliente. Eu bato muito nessa tecla de não vender gato por lebre, né? Não prometer aquilo que você não pode cumprir, que você sabe que não vai dar. Ou seja, tem ações que a gente sabe que quando são bem feitas, o resultado é imediato, né? Uma promoção, um lançamento, por exemplo, pode fazer o cliente aumentar as vendas dele no dia seguinte. Mas tem algumas ações, algumas campanhas, alguns casos que demoram mais. Tem situações que levam tempo. O marketing também é um investimento a longo prazo, né? A gente tem que ficar claro para o cliente. Para a gente que trabalha com isso, pode parecer muito óbvio, mas para alguns clientes não é. Tem cliente que ainda acha que é só colocar um comercial na televisão, no horário nobre, ou investir uma grana alta ali em tráfego no Google, no Facebook, que no dia seguinte todos os problemas dele não estão resolvidos. Não é bem sim, né? A gente sabe que não é sim, cada caso é um caso. Então tem que ser honesto com o cliente, né? Para saber que você e ninguém faz, ninguém faz mágica, né? Tem que deixar isso claro para ele. Não existe mágica. Então tem situações que você tem que dizer para ele, olha, para ter esse resultado aqui a gente vai precisar de três meses, de seis meses, de um ano investindo, não sei. Mas seja sincero, porque senão ele vai te cobrar o resultado imediato, no dia seguinte. E aí ele não vai ter esse resultado, ele vai te demitindo e vai acabar falando mal de você no mercado. Certo? Espero que essas dicas aqui te ajudem. Se você tiver mais alguma sugestão, comentário a fazer, fique bem à vontade aí. Sucesso, um abraço!